Eu ia passar aqui pelo Dr. Bacheco Pereira, que, enfim, acho que é livre de falar sobre tudo, porque é especialista em tudo, mas... Não é um tamanho que se impacta a apresentação disso, mas é um caso de interesses, gosto de tudo, gosto de tudo, porque é, mas... Disse-me há pouco, quando nós estávamos para conversar, uma coisa que, aliás, estou a ficar na cabeça na conversa com o Ricardo, e que, aliás, também remete a uma série que vocês vão ler no filme, e que é um argumento muito habitual quando há essas discussões do equilíbrio entre a segurança e a capacidade, que é, não sei como tem que andar a esconder, é que me vou preocupar. Não estou a referir ao painel, nem às pessoas que estão aqui discutindo, mas eu acho que esta discussão de uma enorme foca em cima. Primeiro, porque o recuo efetivo da privacidade é um dado dos últimos 20 e 30 anos, sob múltiplos aspectos. Primeiro, do ponto de vista cultural, a nossa sociedade preza cada vez menos a privacidade, e preza cada vez menos a privacidade, e é um fenómeno geracional. Quanto mais novo se é, menos se preza a privacidade. Não se percebe até que ponto nos últimos 100 anos a conquista de um direito à privacidade é também uma conquista de um direito à liberdade. Foi muito difícil conquistar um espaço de privacidade que só se conseguiu quando se tem algumas condições, uma casa em que não vivem num par de pessoas, quando se passou das aldeias para a cidade, quando certas coisas passaram a ser consideradas ilegítimas, quando passou a haver um mundo privado que, de alguma maneira, protege a liberdade das pessoas, isto é o adquirir civilização. E a verdade é que nós estamos a perdê-lo, plático das pessoas, plático dos Estados, o que nós permitimos aos Estados e, evidentemente, aos próximos. Porque há um enorme negócio a fazer-se à volta de mecanismos que, efetivamente, não só criam uma cultura de não-privacidade, como vivem exatamente na inscrição dessa não-privacidade. E eu me refiro apenas às revistas Jackson. Eu me refiro, evidentemente, a muitas outras coisas. Àquilo que, por exemplo, as companhias de telecomunicações vendem a adolescentes, empurram os adolescentes para usar e, até que ponto, esses organismos, de facto, geram uma cultura em que a privacidade está extremamente atribuída. Apoio Apoio O que é isso?